O que você estava fazendo lá? Eu não sei, eu só faço a limpeza. Faz a limpeza pra eles? Eu não sei quem eles são. Não, mente pra mim. Quem é você? Quem é você? Você tá bem? O que você tá fazendo? Só fazer um bico, né? Aí! Tá querendo mais? Não. A gente nem começou. Você é feito de quê? Não esqueça. Foi você quem começou. Fica no chão. A gente não mora. A gente não mora. A gente não mora. O que é isso?